Olá meninas, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como fazer essa maquiagem em tons de verde, vermelho e roxo, para fazer essa maquiagem eu usei a minha paleta CostalSense 88 color eyeshadow, 88 cores de sombras, que é essa aqui, então é uma maquiagem, para mim é uma maquiagem para o dia a dia, não, mas é uma maquiagem linda para qualquer ocasião, depende da personalidade de quem for usar, se gosta de cores mais cheguei, eu estou aqui, ou coisas para sair à noite, é mais para sair à noite, uma maquiagem mais para sair à noite, então é só para dar uma ideia para vocês do verde, do vermelho e do violeta, se vocês querem ver como eu fiz essa maquiagem passo a passo, venham comigo, vamos nessa? Eu vou começar aplicando abaixo da minha sobrancelha, no canto interno do olho, uma sombra clara, eu vou usar essa aqui Eu já passei um lápis preto na minha linha d'água, e abaixo dos cílios inferiores Com outro pincel, eu vou usar esse verde que está aqui na paleta, esse, que eu vou aplicar no canto interno do olho, em cima da minha pálpebra móvel Então, aqui E dou uma leve esfumada com esse verde na segunda parte da pálpebra móvel Agora, com outro pincel, eu vou pegar o vermelho que está aqui E eu vou passar no canto externo do olho, em cima da minha pálpebra móvel Então, eu vou passar no canto externo Como vocês podem ver, ao mesmo tempo que eu estou passando o vermelho, eu já estou esfumando esse vermelho até aqui na marcação do côncavo. Eu venho pegar em seguida esse bordô que está aqui e venho dar uma leve marcada aqui no meu côncavo. Com outro pincel, eu vou usar esse roxo escuro aqui para marcar o meu côncavo. E ao mesmo tempo, eu vou trazer esse roxo aqui abaixo entre os cílios inferiores. Vamos lá. Vamos lá. Dá uma esfumada. Com esse pincel, eu vou pegar esse amarelinho clarinho que está aqui. Que eu vou aplicar aqui no canto interno do olho. Um pouco por cima desse verde e vou misturando com o roxo. Eu volto com o meu lápis preto e dou uma acentuada aqui na linha d'água. E um delineador creme preto com o pincel para delinear. Eu vou fazer a linha do delineador. Um pouco. Um pouco. Vamos lá. 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 Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Um beijo. Vamos lá. 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 Vamos lá.